O ácido ribonucleico, ARN, em português, ácido ribonucleico, ou RNA, em inglês, ribonucleic acid, é um tipo de ácido nucleico. Uma molécula polimérica linear formada por unidades menores chamadas nucleótidos. Intervém em várias funções biológicas importantes como a codificação genética. E a descodificação durante a tradução de proteínas, regulação e expressão dos genes, é uma das macromoléculas essenciais para a vida. A par do ADN, as proteínas, os lípidos e os carboidratos, tal como o ADN, o ARN é formado por uma cadeia de nucleótidos. Mas, diferentemente do ADN, que forma uma dupla hélice bicatenária, a maioria dos ARN são monocatenários, embora possam dobrar-se sobre si mesmos. Os organismos celulares utilizam o ARN mensageiro, ARN-M, para levar ao ribossoma a informação genética, utilizando a sequência das bases de A, U e C que significam guanina, adenina, uracilo e citosina, onde coordenará a síntese de proteínas específicas. A base uracilo é característica do ARN. O ADN, por sua vez, possui intimina. Os nucleótidos do ARN levam o açúcar ribose. Daí o seu nome. Ribose maior que em ribonucleico. Diferentemente do ADN que leva a desoxirribose. O ARN transcreve-se a partir do ADN pela ação de enzimas chamadas e empenham um papel muito catalisar. Reacções biolontrolar a expressão gênica. Ou perceber e comunicar respostas a sinais celulares. Um destes ativos processos é a síntese de proteínas. Uma função universal fundamental na qual intervêm vários tipos de ARN. O ARN-M leva a informação de como tem que ser a sequência da proteína. O ARN-T leva os aminoácidos necessários. E o ARN é parte constituinte do organelo onde se realiza a síntese. O ribossoma. E tem uma atividade catalítica que une os aminoácidos entre si. As ribosimas são ARNs com função enzimática. Muitos vírus codificam a sua informação genética num genoma de ARN. Muitos vírus codificam a sua informação genética. 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 Muitos vírus codificam a sua informação genética.